Raimundo Ruck E esse encerramento do programa Que agora a gente dá um tchauzão pra você E continua se Deus quiser aí Com a matéria do Ruck, tá bom gente? Muito obrigado pela sua audiência E pela sua participação Um beijo, muito obrigado Até o próximo programa Mas, vem aí, o trabalho do nosso querido Raimundo Ruck Tchau É absolutamente maravilhoso Esse universo da charge Do cartoon E graças a Deus Esse maranhense de coelho neto Aportou aqui em nossa região Pra Abrilhantar a gente A todos nós que gostamos Desse universo Da charge do cartoon E nos premia aí Em sites Em livros Em concursos Com a sua arte Olá Ruck, você é autodidata No segmento Você não cursou Você não estudou Não se preparou Academicamente pra isso Não, eu Desenhei desde pequeno, né E nunca frequentei Escola de arte Nunca fiz curso Acho que é o dono Que a gente Nasce com ele Desde pequeno Desenhando nas paredes No chão Nos cadernos E aí eu fui desenvolvendo Esse talento E hoje eu faço Dessa arte O Ganha-pão Ganha-pão Você faz charge Cartoon Muito mais E caricatura E caricatura Ah é, é verdade Claro É verdade As caricaturas Há preferência A gente sempre tem Essa coisa Qual que você prefere Mais Dentro de um Leque de trabalhos Olha, eu comecei O desenho de humor Fazendo caricaturas Mas depois Aí depois Eu fui Conhecendo o trabalho Dos grandes cartunistas E hoje Eu tenho uma preferência Pelo cartun Pelo cartun Até porque É uma arte Você pode expressar Mais sua crítica O seu pensamento Pode expressar Sua opinião A caricatura Por exemplo Ela é E soa bastante Como uma homenagem Da pessoa Que você fez O desenho Retratada Se bem que tem Tem alguns Que não entendem O espírito da coisa Às vezes Não gostam Fica bravo Fica bravo Já aconteceu isso contigo? Já Primeiro foi na escola Com a professora É a professora Depois o colega De classe Eu precisava De cobai Para ir Para ir ensaiando Eu usava Meus colegas De aula Professor Aí já teve Político Que não gostou E o Chico Caruso Contou uma história Que uma vez Estava falando Com o Tancredo Ele dispôs o melhor Elogio Que ele já fez Que ele já recebeu O Tancredo Falou assim Você é muito bom Fazendo a caricatura Dos outros Política E políticos Ainda é O grande mote Dos cartuns É o tema Ou sugestões Que rendem Mais do que Outros tópicos Outros itens Sem dúvida Porque A política A economia Os políticos Que regem Que nos governam Que regem o mundo E a gente tem que estar Atento para isso Você não pode ficar Leio Essas coisas Que são muito importantes Na vida de qualquer um E o Cartoon Tem essa função De acompanhar E criticar Opinar Despertar a consciência Nas pessoas De quem vê o Cartoon O Cartoon Tem essa Essa finalidade E o cartonista Tem que estar sempre Atento A isso Muito ligado Muito ligado É verdade Existe dia Também para o Cartoonista Todo artista Tem um pouco disso Hoje eu estou bem Estou muito inspirado Porque as vezes Você tem que cumprir Alguma coisa Tipo para um site Ou para um jornal Tem que fechar o jornal Tem que fechar o site Então você tem que fazer É Acontece Quando eu trabalhava No jornal diário Que tinha que fazer Aquela charge Todo dia Tinha aquela obrigação E as vezes Você pegava o jornal Lia Via os assuntos Mas a ideia Demorava a aparecer E o prazo Acabando E você ali Eu fazia o desenho E não aparecia piada Eu falei Não Tem que esperar Porque o desenho Também é É transpiração Você é tudo Não pode contar Só com respiração É E aí Tem uma hora que sai Acaba saindo Você não Não tem jeito Tem que fazer As vezes o trabalho Não tem aquela qualidade Que você esperava Mas não sai com a força Que você queria Mas tem que fazer Acontece Isso com todo mundo Nesta figura aqui Que eu chamarei de pessoa Quando você a concebeu Porque você usa muito Esse traço aqui É alguém que na tua cabeça Existe Teria um nome Não Na verdade Esse estilo aqui Esse bonequinho Que eu fiz aqui Ele surgiu Quando eu comecei A trabalhar No Cruzeiro do Sul Porque é um traço Bem rápido Porque antes Eu não tinha Eu desenhava Mas não tinha um estilo Muito definido Ele tinha influência De muitos carcinistas E com o desenvolver Dentro do meu trabalho Diário Até porque a prece Exigia isso Eu comecei a desenvolver Esse estilo aqui E isso aqui Nasceu no Cruzeiro do Sul Esse estilo E eu Tenho usado Até hoje Isso virou Uma espécie de identidade Hoje qualquer pessoa Reconhece o meu traço Essas premiações As menções honrosas Elas também retornam Em forma de dinheiro O que é interessante Em termos financeiros Participar dos salões Porque só de fama também A coisa não funciona Precisa pagar a conta Pois é Medalha Menção honrosa Não paga as contas Medalha Chega uma hora Que atrapalha Porque fica em um canto Da gaveta Mas a maioria dos salões Eles pagam A maioria não Todos pagam Premiação em dinheiro Eles pagam As vezes pro primeiro As vezes pro segundo Terceiro também As vezes pagam Tem salão que paga Pros cinco primeiros Pros dez primeiros E os outros Que chegaram próximos Recebem menções honrosas Pra menção honrosa Não tem premiação em dinheiro Mas pros primeiros Colocados Geralmente Não tem Uma grana E Entre prêmios Tirando as menções honrosas Já devem ter ganho Uns quinze prêmios Em dinheiro Então atualmente Estou participando Do concurso Que tem descartado Que é em Portugal Estou participando O resultado Sai no final do mês Já em 2009 Sai em 2009 Agora Em fevereiro Em fevereiro Esse é o Concurso mais Mais importante do mundo Que paga a maior premiação Então você imagina O que tem de gente Correndo atrás Desse prêmio É vinte mil euros Pro primeiro colocar Olha que legal Aí os outros Ganham cinco mil Três mil euros World Press Cartoon Considerado o Oscar Do Cartoon Para quem quer Deseja Encontrar você Encomendar um serviço Por que não Como é que te encontra Um endereço Um site Um telefone Alguma coisa Olha o meu telefone É 9729 1224 BBD11 E tem o e-mail É ruckcartoonista Arroba e arro .com.br Tem outro ruckcartoonista Arroba bol .com.br A gente está aqui A disposição Para fazer Caricaturas Ilustrações Valeu mesmo Muito obrigado Parabéns Sucesso aqui O resultado Obrigado Oxalá seja você O brasileiro A conquistar Esse premiaço Ou É premiaço Premiaço pode ser Hum 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 Amém. Amém.